Te posicionando aqui referente a piscina e o bloco gerivá Tá aqui o bloco gerivá, o apartamento 206 é esse fechado com reiki Aqui eu vou te mostrar a tua vaga de garagem Ricardo, é essa vaga aqui, a vaga dupla É a vaga 04, referente ao apartamento 206 Lá é a entrada do portão Vamos lá Ricardo, boa tarde Conforme prometido, estou te encaminhando o vídeo do apartamento 206 aqui do bloco gerivá O apartamento que a gente está negociando, ok? O proprietário está fazendo alguns reparos de pintura E está mandando fazer uma faxina aqui no apartamento Para te entregar ele limpinho, tá? O lavabo O apartamento zero bala Tem essa janela aqui para forças de ventilação que traz uma luminosidade melhor para o apartamento A sala desse apartamento, esse living aqui é fantástico, né? Cozinha, área de serviço A gente tem registros aqui, entrada para a máquina de lavar A gente tem tomada aérea para uma instalação de uma máquina de secar roupa Temos aqui toda a população de água quente Temos uma entrada de filtro Se for preciso aqui Essa sacada fantástica aqui aqui eu não sei se eu já tinha te comentado ele já fechou a sacada com um reiki né então já tá fechado aqui no vidro e ele tem essa face para o nordeste melhor posição solar aqui norte leste vista para a piscina e o acabamento tudo branco a churrasqueira que o aquecimento o gás a população a churrasqueira tem uma profundidade boa não é nem muito funda nem muito rasa e deu uma fechada no tempo aqui agora em floripa vai cair uma chuva daquelas no final da tarde vindo aqui para a área de quartos aqui a gente tem o primeiro dormitório que eu faço para o norte tem uma ótima posição solar aqui também com vista para a piscina e uma vista para o morro viu ricardo me confirma tua vinda quarta-feira para eu poder deixar tudo preparado aqui para ti aqui a gente tem um banheiro com lavabo externo a pia né ventilação natural virado do norte temos aqui a suíte um quarto né desculpa um dos dormitórios simples com acesso para sacada e aqui o quarto suíte uma brisa que entra aqui do vento foi dado alguns retoques aqui na pintura parte de rodapé tá uma delícia aqui hoje aproveitando para pegar uma praia hoje de manhã a entrada para o ar condicionado de split está aqui nesse março feito? tu te encaminhando esse vídeo aguardo teu retorno com a documentação com certeza aí vai te fazer uma bela aquisição valeu ricardo um abraço aí um ótimo fim de domingo aí para vocês aí para a família um abraço